Emilia Clarke não deve voltar para o spin-off de Game of Thrones. A Tencent anunciou um novo jogo. Tudo o que rolou durante a Nintendo Direct de hoje e uma sequência de Ghostbusters foi anunciada para 2023. Oi, eu sou a Marinere e esse daqui é o nosso Daily Fix de hoje. Quem você vai chamar? Ghostbusters! A Sony Pictures anunciou que nós teremos uma sequência de Ghostbusters chegando no dia 20 de dezembro de 2023. O estúdio anunciou a sua nova programação e confirmou que um dos novos filmes de caça-fantasmas chegará aos cinemas no próximo ano após o sucesso recente do reboot, Ghostbusters Afterlight. O diretor Jason Reitman e o escritor Gil Ken também confirmaram que a sequência retornará à cidade de Nova York. Ghostbusters Afterlight foi lançado em 2021 e segue os netos de um dos Ghostbusters originais. No entanto, a ação se passa em uma fazenda em Oklahoma, bem longe da cidade de Nova York. Além de ser um sucesso de público, Ghostbusters Afterlight também foi um sucesso de crítica. A crítica do GN deu ao filme uma nota 9, dizendo que os fãs estarão prontos para se apaixonar pelos caça-fantasmas novamente. E hoje nós tivemos um Nintendo Direct Mini, só que dessa vez focado em jogos Tuddy Party. O evento contou com diversas novidades para quase todos os gostos. Vamos dar uma olhada. Os fãs que esperaram muito pela chegada de Persona 5 no Switch finalmente conseguiram seu desenho. Após as notícias de que os populares JRPGs estão chegando ao Xbox e PC, a Atlus anunciou que Persona 5 Royal chegará ao Nintendo Switch no dia 21 de outubro. E Persona 4 Golden e Persona 3 Portable serão lançados em breve. A sequência da famosa série de aventura Point & Click, Return to Monkey Island será lançado primeiro no Nintendo Switch quando o jogo chegar aos consoles ainda esse ano. Mario Rabbit Sparks of Hope, a sequência do jogo colaborativo entre Nintendo e Ubisoft para a Nintendo Switch, chegará no dia 20 de outubro de 2022. O portal Companion Collection ganhou uma data de lançamento e essa data é, rufem os tambores, isso mesmo, o dia de hoje. Os clássicos games de puzzle da Valve chegaram ao Nintendo Switch. E para saber o que mais rolou no evento da Nintendo Direct Mini, é só você clicar na nossa matéria, o link está aqui na descrição. E se você estava esperando que outros membros do elenco de Game of Thrones se juntassem a Kitty Harrington na série spin-off da HBO de Jon Snow, bom, saiba que Emilia Clarke disse que não voltará a interpretar Daenerys. Em entrevista à BBC, Emilia Clarke falou sobre o spin-off recém-enunciado de Jon Snow. A atriz foi questionada se também reprisaria o papel de Daenerys junto ao colega Kitty Harrington. Não, ela respondeu simplesmente. Acho que já deu pra mim. Clarke foi uma das poucas do elenco a aparecer em todas as oito temporadas de Game of Thrones que foi ao ar entre 2011 e 2019. Embora Clarke não deva retornar à Westeros, a família Daenerys vai. Os Targaryen, a família de Daenerys, serão os protagonistas do primeiro spin-off de Game of Thrones na série House of the Dragon, que estreia no dia 21 de agosto. A Tencent Games acabou de anunciar Code to Jin Yong, um jogo de artes marciais de mundo aberto que se passará na China antiga. Code to Jin Yong está sendo desenvolvido no Unreal Engine 5 pela Lightspeed Studios, o primeiro jogo AAA do estúdio. Além disso, ele será baseado nos romances do lendário escritor chinês Jin Yong. Um trailer de dois minutos foi lançado durante a conferência de jogos da Tencent em 2022, que mostra uma luta de espadas rápida e frenética entre os dois personagens. O combate também contará com algum tipo de magia. Deu pra ficar animado, mas nem tanto, até porque nenhuma indicação de janela de lançamento foi dada pela Tencent. Embora o trailer deixe claro que essa filmagem não é o final e as plataformas do game também não estão claras no momento. E terça-feira, como sempre, é dia de leitura de comentário, então vamos com tudo porque o Felipe Brusnardo disse Olha, Felipe, eu não vou negar, ontem foi uma loucura e o IGN ia sim acabar, mas aí eu me juntei juntamente com o parça e a Elon Musk, a gente comprou o IGN e agora tá tudo certo, não vai acabar. Pelo amor de Deus, editor, bota assim, contém ironia que eu não quero que as pessoas... Não sei, né? As pessoas podem me levar sempre. E o nosso fix fica por aqui, não esquece de deixar aquele like muito gostoso e aquele comentário pra fortalecer também. E a gente se vê amanhã às oito da noite. Um beijo e até a próxima. Quem vai chamar? Ghostbusters! Aê! 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 Aê!